Tiago, sua cabeça tem que ficar coladinha aqui, né? Tem que ficar coladinha Lembra, gente, coloque sua mão de volta e se aguarda o arnão e o arnão toma, ok? Tem que ficar a cabeça na frente Tchau, mãe! Ah, pra dia que tu não tá, mano Olha lá a foto, olha lá a foto A gordinha lá A sábado, a sábado E aí, seco! A molinha jábrou A molinha jábrou A molinha jábrou lá, seco! Ah, olha lá, hein? Que erro! Ha, 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 ha! Olha lá... Ha, olha lá! Mas é massa! Brincadeira do demônio! Brincadeira do demônio! Ah, legal, né, cara? Oh, massa! Vamos! Ano que vem! É isso aí! É legal, cara! Vai trazer pra câmera aí! Agora a gente vai levantar as caixas! Pô, da hora, mano! Aquela primeira ali... Ele não é igual... Não dá o frio! Não dá, Chico! Não dá frio na barriga! Top! Legs up, legs up!